O projeto de lei que estabelece as novas metas fiscais do país nos anos foi encaminhado ao Congresso. O objetivo do governo é garantir a estabilidade e o crescimento da economia. O texto cria mecanismos de responsabilidade fiscal sem impedir investimentos em áreas consideradas fundamentais, como saúde e educação, e visa também reduzir a inflação. A nossa confiança é plena, que nós teremos um bom resultado, uma boa lei que servirá de base para outras medidas que se seguirão, e aí a gente vai ter que ter a ajuda de todos, uma compreensão sempre muito transparente do que vai ser tratado, como uma antessala à reforma tributária que nós vamos nos dedicar e copiar uma pós e com sucesso vencer essas etapas. Os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da receita nos últimos 12 meses. Ou seja, se o governo arrecadar R$ 10 bilhões a mais do que era previsto, poderá gastar R$ 7 bilhões extras. Caso a arrecadação supere as expectativas, a despesa primária não poderá ter crescimento acima de 2,5% ao ano. Nós temos que ter um orçamento que seja um orçamento fixado à despesa como proporção do PIB e que ele tenha uma estabilidade no tempo. Nós estamos atuando hoje junto aos tribunais superiores, junto ao Senado e à Câmara, junto ao próprio Executivo, para garantir essa nova etapa da economia brasileira. O governo antecipou que não deve criar novos impostos em paralelo com a tramitação do marco fiscal e que a medida deve aumentar a capacidade de investimentos internos sem comprometer as áreas sociais. Se aprovado, o novo marco fiscal passa a valer a partir do ano que vem e vai substituir a regra do teto de gastos em vigor desde 2016. Cada renúncia fiscal indevida é uma pessoa a mais passando fome, é uma pessoa sem creche, é uma pessoa sem médico, é uma pessoa sem medicamento no pôr de saúde. É isso que nós não queremos continuar assistindo. Obrigado. 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 Obrigado.